E o terremoto caiu aqui na desbrasa, aquela promoção da GM caiu aqui, gente, olha o estado dos carros. O gerente ficou doido, acabou sendo internado, deixou a Milene aqui na desbrasa, neste showroom lindo, pra que você venha até aqui, feche negócio em final de semana e a taxa de juros desse terremoto é de quanto? 0,99 apenas. Baixaram os preços, gente, por isso que tá essa loucura, 0,99 ao mês, menos que 1% pra você levar. Linha coça menos picape, linha Vectra GLS, linha Blazer Executive, linha S10 Cabine Duplo Executive e Astra GLS 2. Duas portas, 0,99. Agora vem aqui, eu quero te mostrar um carro que é o Astra, ou melhor, desculpe, o Vectra. Vou te mostrar aqui o Vectra. Você tá vendo esse prata bonito este carro? Inclusive aqui tem o valor da entrada, uma série de cores. Só que ela já foi vendida, inclusive. Ela tem dois, dois Vectras, que cor? Azul da cena, pintura perorizada. O carro tá completo. O que ele tem? Ar-condicionado, regulagem de diretura do banco, do volante, freio disco em quatro rodas, conjunto elétrico, alarme. Excepcional. E quanto é que você vai fazer esses dois, cada um? Apenas 30.400 reais. Só que é a vista. Só a vista. A vista, uma atrás da outra. 30.400, somente duas unidades, com tudo isso que ela falou de opcionais. Cor azul? Azul da cena. Azul da cena. Agora, você não vai perder essa promoção de 0,99, gente, pra levar uma blazer pra casa, executiva, pra levar um Astra, pra levar um Vectra, Corsa, só picape que não tá nessa, mas o resto da linha Corsa todinha, né? Aceitando o seu usado como parte de pagamento, troca com troco. Você que tá precisando vender o seu carro pra comprar um imóvel, seja lá o que for, vem pra cá que eles só compram também. Quer dizer, tem que fazer negócio. De segunda a sexta, das 8h às 19h30, sábado e domingo, das 9h às 18h. O endereço desta loja é a Avenida D. Pedro I, 329, aqui no Cambuci. E qual o outro endereço, Milene? Avenida do Estado, número 6844. Telefone? 69157555. Blazer executivo, com juros de 0,99 ao mês, você não vai perder, hein?